Fala galera, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui nesse canal. Eu me chamo Vinícius, sou acadêmico do quarto ano de Medicina e hoje é o meu primeiro vídeo de 2021. Então que tenha sido um ano bom de 2020 pra você, que 2021 seja ainda melhor, que a gente possa crescer junto. E pra me ajudar também já se inscreve aqui no canal, deixa o like nesse vídeo que isso é muito importante pra mim. Vamos lá. Sempre que a gente inicia um ano, a gente começa um ano novo, a gente começa com aquelas metas de sempre, como Ah, eu quero ler tantos livros nesse ano. Ah, eu quero ter o corpo tal nesse ano. Ah, eu quero juntar tanto dinheiro nesse ano. E essas metas são ok, são legais pra ser traçadas. Só que o problema é, grande parte das pessoas focam somente no final do ano. Quando se traça um objetivo focado somente no final dele, todo o processo pra você atingir todo o meio do caminho, que é o mais importante, ele acaba sendo esquecido. Então quando você começa a traçar um objetivo como Ah, eu vou aprender inglês, por exemplo. E você foca, só que assim, no final de 2021 eu vou sair falando inglês, você não foca no seu processo. Você não foca no, ok, como que eu vou fazer isso. E é nesse processo que você encontra a melhor forma de você seguir os objetivos. É isso que eu falo de livros como Atomic Habits e como O Poder do Hábito. São livros que eu recomendo bastante pra você que quer mudar um pouco o seu estilo de vida, ou fazer alguma mudança brusca no ano de 2021. E você, qual é o seu objetivo pra esse ano, pro começo desse ano? Comenta aqui embaixo, eu quero saber. Me conta aí, vamos ver o que vocês querem fazer esse ano, que eu posso fazer algum vídeo pra ajudar vocês. Ok, e como é que eu vou sair desse, ah, eu quero perder tantos quilos esse ano, eu quero ler tantos livros esse ano, mas eu parei na metade, mas deu março, eu cansei, mas deu abril, ah, não vale mais a pena. E desistir. Como sair disso para, ok, eu consegui fazer isso? É focando no caminho, é focando nas metas. Eu sei que parece até meio óbvio que eu vou falar aqui pra você, mas quando você foca no seu processo, ao invés de focar somente no final, as coisas ficam mais fáceis, elas ficam mais mastigadas pra você, e o resultado a longo prazo, ele não é tão enxergado. Então toda aquela pressão, toda aquela ansiedade que você cria, tipo assim, ah, eu tenho que fechar o ano sabendo falar, é bem fluente, eu preciso fazer, eu preciso disso pra minha vida. E da maio você encontra uma barreira, e some. Porque você já sabia que em maio, você teria que ter tal tipo de atitude, você teria que ter tal tipo de rotina, pra que o objetivo final seja alcançado. Você entende que você tira um pouco o ponto de vista de, em dezembro eu tenho que estar falando pra, em março eu tenho que fazer tal coisa? Você foca muito mais em você, no que você tem controle. Eu vou dar um exemplo bem simples, tá? Você quer emagrecer. Beleza. Você traça aqui, você quer ter o seu abdômen trincado, até o final de 2021. Legal. O que você vai fazer pra isso? Através de pequenas medas. Então eu vou dar um exemplo. Na primeira semana, que você começa esse projeto seu de ter o abdômen cerado, no final de 2021, você corta o doce. E fala assim, ó, a partir de hoje eu não como mais doce. Na segunda semana, você vai cortar o refrigerante. E vai continuar com o doce. Na terceira semana, você bota que você vai começar a caminhar três vezes por semana. Passaram duas semanas desse último objetivo, você vai botar o objetivo de que você vai na academia segunda a sexta. E assim você vai somando pequenos objetivos, pequenas metas, na sua rotina. E isso vai facilitando o processo. No final, quando você chega no final de 2021, você vai colher o que você plantou. Entende que você botou alguns objetivos pra você, algumas metas pra você serem cumpridas. Metas a curto prazo, a médio prazo, a longo prazo. E você bateu essas metas. Entende como você tá dividindo aos poucos objetivos pra atingir o objetivo. É como se fosse pegar uma cebola, você vai descascando. Você vai descascando, vai descascando, vai descascando. E você não olha só pro final. E o que você pode fazer também, que é uma das coisas que eu vou adotar esse ano, é monitorar o seu desempenho. É muito importante que você consiga dar um checklist no que você tem que fazer no seu dia e no que você já fez. Dessa forma, você consegue monitorar também a sua evolução. Entende? disso também tira um pouco da pressão de olhar pro objetivo e você começa a olhar pro que você fez. Mas antes de eu passar pra você o método que eu vou usar pra monitorar, deixa seu like aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho que isso é muito importante. Tá. E aqui você vai criar o seu Daily Notes. Se você não sabe como fazer essa página aqui ainda, eu deixei lá no meu Instagram um vídeo de como fazer essa página em branco, como botar a página dentro de página no aplicativo do Notion. Tá lá. Segue no Instagram e o vídeo tá lá no primeiro vídeo da série de Secondo Notion. Você vai pegar essa página nova e eu vou botar como o primeiro dia. Vamos supor, dia 3. Então eu vou botar dia 3 do 1. Do 1. E aqui eu vou botar um ícone qualquer. Não sei. Vou aqui 1. E eu vou botar a capa. Beleza. Aqui eu vou botar uma to do list. Então vamos supor que meu objetivo ele seja o objetivo de tocar a guitarra, de melhorar a minha guitarra. Então, aprender melhor guitarra. Eu tenho o objetivo de aprender sobre edição de vídeo e tenho o objetivo de melhorar de melhorar a minha dieta. Eu tenho esses 3 objetivos aqui que são objetivos que eu criei. Beleza. O que que eu vou fazer? Eu vou botar uma... dar uma... uma cara pra esse vídeo, né? Pra esses objetivos. Pronto. Eu criei esse tipo de divisão com os objetivos que eu tenho. E aqui eu vou botar o que que eu tenho que fazer. Então, aqui eu tenho que fazer primeiro 30 minutos de exercício de guitarra. E vídeo aula de guitarra. Isso por dia, tá? Tô dando um exemplo aqui. E edição de vídeo eu vou também a mesma coisa em to do list com o vídeo sobre o final cut. E sobre a dieta eu vou botar é... sei lá um dia sem tomar coca vou botar é... sem doce E até você pode ter depois é botar um tracking tipo botar quanto você tá pesando só pra você realmente fazer um um diário e isso pra você monitorar suas atividades entende? Eu acho que é essa... esse é o principal. E agora você pode pegar e copiar e sempre que você for fazendo um dia novo você pode fazer isso por dia ou por semana você cria nova página com de novo as mesmas ideias e aqui bota dia 4 do 1 e você vai preenchendo e vai mudando conforme o seu objetivo você pode personalizar já fiz isso em outros vídeos também você sabe como é que é e nisso você vai monitorando o seu progresso isso é muito importante também porque isso também serve como motivação posta fotos usa usa métricas pra monitorar então poxa eu quero monitorar o meu peso então fotos a foto da balança você pode botar jogar aqui no notion então eu quero monitorar minha progressão de vídeo eu posso pegar uma parte do vídeo que eu postei hoje deixar aqui no dia 3 e depois no dia 3 do 2 eu pego um outro vídeo meu e jogo aqui pra ver a minha evolução são várias formas que você tem de monitorar a sua evolução com o tempo então ah em inglês você pega uma prova eu tenho várias provas sites de provas de inglês eu tirei nota tal no segundo mês eu tirei nota tal então eu já evoluí no terceiro mês eu tirei nota tal Cambridge tem uma prova inclusive de inglês é isso Cambridge tem você começa a monitorar e joga tudo no notion pra ver o seu progresso e pra ver o que você tem que fazer no dia então cria um hábito de acordar e ver o que você tem que fazer cria um hábito de antes de dormir você dar um checklist ali isso é muito importante e é assim que você chega no seu objetivo no final eu espero que você tenha gostado desse vídeo se gostou de novo deixa o like comenta aqui embaixo feliz novo pra mim feliz novo pra você feliz novo pra sua família que esse ano seja muito melhor 2020 pra gente e que a gente possa crescer junto tamo junto e é só o começo e é só o começo tchau 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 Amém.